Olhe pro céu, diga o que você vê Solte esse véu, não percute por quê Todo o céu brilha com a luz do lular Posso ver no seu olhar Vejo estrelas no lindo jardim Quando te vejo sorrindo pra mim Eu vejo um milagre brilhando no ar Posso ver no seu olhar Posso ver no seu olhar Dentro da noite vejo você Na escuridão o amor pode ver Não dá pra fugir, não dá pra tentar esquecer Sei que o amor vai nos guiar Se esta noite nunca terminasse E seu olhar pra sempre me guiar Se meu coração então se abriria E eu lhe daria todo o meu amor Dentro da noite vejo você Na escuridão o amor pode ver Não dá pra fugir, não dá pra tentar esquecer Sei que o amor vai nos guiar Vendo o seu olhar 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 Vendo o seu olhar